Fala galera, beleza? Matheus Soma, galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, família. E hoje, família, irei ensinar vocês aí, trazer um glitch aí, muito foda pra vocês aí, dando mais de 800 mil aí pra vocês, duplicando o carro aí, os LED, muito foda. Galera, primeira coisa, vocês vão precisar ter um amigo aí pra te ajudar. Vocês entram numa sessão privada, beleza? Tem que ser uma sessão privada, melhor, e vamos lá então. Seu amigo vai apertar Start, vai aqui ó, GTA Online, vai em Serviços, jogar em serviço criado pela Rockstar e entra em qualquer serviço, pode ser qualquer um. E ele vai ficar lá na tela de lobby, entendeu? Lá onde coloca as armas, lá se tiver arma, as voltas lá das corridas, qualquer coisa, pode ser. E vamos lá então, ele vai ficar lá, beleza? Você vai pegar seu LG, o primeiro LG, lembrando, você tem que encher a sua garagem de LG. E tem que ser na executiva, galera, aqui no Maze Bank, beleza? Beleza, e você também precisa ter uma oficina. Então vamos lá, modificar o seu veículo. Vou apertar aqui, vamos modificar. O que vamos fazer com isso? Beleza então, família, vou modificar ele aqui, vou deixar ele daorinha, só vou colocar assim porque eu não preciso de muita coisa não. Vou só trocar uma cor e colocar melhoria. Vamos lá então, quando eu terminar eu volto. Beleza, família, vou deixar ele assim, tá bom, porque eu não preciso de dinheiro, tá ligado? Vou deixar assim só pra vocês entenderem, mas quanto mais vocês tunarem, mais dinheiro vocês vão ganhar. Beleza, aperte start, família, vocês vão vir aqui, GTA Online, Jogadores, e vai entrar, jogar, aqui ó, vai no nome do seu amigo, meu amigo é o Danilo, vou entrar aqui ó, Juntar seu jogo. Vai bugar, galera, você tem certeza que o progresso será ativo automaticamente? Coloca assim, vai bugar, galera. Ó, vai aparecer essa mensagem, só confirma, duas mensagens, confirma as duas. Vamos lá então. Vai aparecer bugado aqui, normal, beleza? E o que vocês vão fazer agora, galera? Esse carro aqui ó, ele vai tá bugado, normal, beleza? Vamos fazer o seguinte agora, vocês vão vir aqui nessa bolinha azul aqui ó, e vai substituir o primeiro com o segundo. E depois vai substituir o segundo com o primeiro. Vai deixar o original assim, normal. Beleza. Pronto. Agora vocês vão vir aqui no elevador, galera, e vai colocar aqui ó, na garagem que você, se você tiver na 2, você entra na 2. Se tiver, por exemplo, eu tô na 1, coloca aqui 1. Vai só dar um bug. Vou colocar aí pra entrar na 1. E, espera um pouquinho. Beleza, voltei. Vamos lá então. Vocês vão fazer o seguinte agora, galera. Vocês vão entrar no carro. Nesse carro aqui, galera ó, nesse carro aqui que vai tá do lado. Você vai entrar nele e vai só entrar e sair. Vocês vão apertar pro lado direito. Pra entrar aqui. Não vai mexer em nada, galera. Não mexe em nada. Aperta a bolinha pra sair. Já vai deixando aquele like, compartilhando e se inscrevendo no canal. Beleza, família? Tamo junto. Agora o que vocês vão fazer, galera? Vocês vão entrar no carro modificado, beleza? Então vamos lá. Agora morreu, porque eu não sei qual que é. É esse daqui ó. Agora vocês vão entrar nesse carro aqui. E vai apertar pra mudar somente a placa, galera. Só muda somente a placa. Manda a placa. Pode colocar aqui ó. Você vem em placa. Vai tá suporte de placa. Vocês colocam em placa e troca. Peraí, placa. Vou colocar daqui. Beleza. Trocou, família. Pode sair. Até a próxima vez. E seu amigo, depois que você tiver fazendo o glitch já, seu amigo pode sair do serviço. Beleza? Beleza então, família. Agora vamos descer do carro e vamos lá na bolinha azul. De novo. E agora, família, nós vamos pegar o carro, o primeiro, e vamos substituir. Ó. Não, é o segundo carro. Galera, desculpa. Vocês pegam o segundo carro e substituem aqui ó. Vamos substituir pelo primeiro. Vamos substituir pelo primeiro. Beleza. Olha lá ó. Tá vendo aqui? Pronto. Deu certo ó. Vamos aqui de novo, fazer de novo pra voltar ele pro lugar. Olha lá ó. Agora vocês podem ver que duplicou. Beleza? Vocês tá vendo aqui ó. Duplicado ó. Dois Ls de personalizado. O que você vai fazer agora? Se você quiser continuar o glitch, pode continuar normalmente. Você só vai entrar dentro do carro, que é esse daqui. Que é esse daqui ó. Vocês vai entrar dentro desse carro. Desculpa, desculpa. Vocês vai entrar no carro que não tá tunado. Que é esse daqui ó. Esse daqui. Opa, disfarça. O cara, volta aqui. Nesse carro aqui. Desculpa, galera. Vocês vão entrar nesse carro aqui. Vocês vai entrar. Vai entrar e sair. Só isso. Mais nada. Vocês vai sair. Ai, peraí. Você só vai sair. Vamos sair aqui. Beleza, família. Saiu. Agora vocês vai vir aqui ó. Nesse carro aqui. Vai tá aqui bugadaço. Vocês só troca a placa. Vamos lá trocar a placa. Já vamos deixando aquele like pra ajudar a família viciar dos games, véi. Vamos lá então, família. Placas. Troca a placa. Beleza. Trocou. Vamos sair. E vamos substituir. Faz esse progresso sempre, família. Vamos lá. Vamos lá agora substituir ele. O segundo. Vamos trocar esse. Olha lá, família. Já deu certo. Entendeu? Olha lá. Glitzinho certo. Se você quiser continuar, galera. Pode ir no que vai só duplicando. Beleza, família? Então fica com Deus. E na segunda garagem, galera. Vocês tem que tunar tudo de novo os carros, beleza? Se você quiser fazer ele de novo, você só tunar o outro carro pra fazer o grite, beleza? E se vocês saírem daqui, já era. Não tem como fazer mais. Tem que fazer, se for trocar de galera, tem que fazer tudo o mesmo progresso. Tudo de novo. Então é isso, família. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like. Se inscreve no canal. Compartilha pra não perder nenhum vídeo. Assina as notificações aí. E tamo junto. Eu vou lá vender o carro. Fica com o final do vídeo aí. Agradece. Valeu. Fui. 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 Fui.